A adoção representa uma nova oportunidade de vida e de afeto para crianças e adolescentes, e também para os adultos que sonham em ser pais. É por meio dela que os destinos se encontram e novas famílias se formam. Eu costumo conversar muito com ele e falo assim, filho, toda criança, todo mundo nasce da barriga de alguém, mas são poucos que têm a oportunidade de nascer do coração. Atualmente, no Cadastro Nacional de Adoção, 4.332 crianças esperam por um novo lar e 4.371 estão em processo de adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, estipula que para adotar, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, ter condições socioeconômicas de manter uma família e ser 16 anos mais velho que o adotado. Mas o Superior Tribunal de Justiça, seguindo a missão de proteger o melhor interesse das crianças, tem se posicionado no sentido de que a norma que prevê a diferença mínima de 16 anos para adoção pode ser flexibilizada a depender do caso concreto. Em decisão recente, a quarta turma decidiu pela flexibilização da regra por entender que, no caso analisado, onde a diferença de idade entre adotado e adotante era de apenas 13 anos, havia uma longa e consolidada relação de paternidade socioafetiva entre o padrasto e o enteado, que desejava adotar e que estava sob sua guarda de fato desde os dois anos de idade. O relator do Recurso Especial, ministro Marco Buzzi, ressaltou que a limitação etária não pode se sobrepor a uma realidade fática. Decisão que, para a vara da infância e juventude do Distrito Federal, consolida a importância de se priorizar o melhor interesse do menor. Nesse caso concreto, houve, por parte dos ministros, uma análise extremamente contextualizada, onde se verificou que, mais importante do que a observância rígida e, de certa forma, fria de uma norma, teve que prevalecer o entendimento de que o interesse superior da criança deve ser consagrado em toda e qualquer circunstância. E assim, através desse cuidado, com análise de cada situação específica, o Judiciário proporciona que novas famílias se formem. Eu fico imaginando o que seria da minha vida ser ele. Eu gosto muito dela, ela me trata muito bem. E eu fico protegido do lado dela, quando eu estou perto dela. Eu me sinto acolhido.